E aí seus galados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Todo Natalense Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente sério, um assunto extremamente triste Algo que marcou a história do Rio Grande do Norte com sangue, de maneira totalmente negativa A galera que é mais antiga com certeza vai lembrar do dia que aconteceu Vai ter na memória, realmente foi algo que chocou a população potiguar de uma forma significativa Que é a tragédia dos Barreiros, né? No dia 21 de maio de 1997, o município de São Gonçalo do Amarante, aqui na Grande Natal Teve seu solo banhado por sangue O responsável por isso foi Genildo Ferreira, também conhecido como Neguinho Zé Ferreira Que um dia de completa fúria, premeditou um dos mais bárbaros crimes da história do Rio Grande do Norte Neguinho fez uma lista e saiu matando sem parar O saldo disso foram 14 assassinatos cometidos por Neguinho Zé Ferreira Mas antes a gente precisa conhecer um pouco da história do Neguinho Como ninguém percebeu que existia esse monstro na cidade tão pequena Num distrito tão pequeno como Santo Antônio dos Barreiros Neguinho nasceu na cidade Era querido por todo mundo, era conhecido Muita gente relatava que Neguinho era uma pessoa muito simpática, muito prestativa, de um bom coração Um amigo que trabalhava com ele relatou em uma reportagem ao jornal Que ele não tinha coragem de matar nenhuma borboleta, quanto mais uma pessoa Isso se tornou mais emblemático quando as pessoas começavam a questionar Porque existiam duas pessoas, né? Existia o Genildo Ferreira, pessoa que cometeu o crime E o Neguinho Zé Ferreira, a pessoa que eles ali da comunidade conheciam Uma pessoa de bom coração A vida de Genildo começou a mudar completamente Quando em 1995 ele assistiu o seu filho ser atropelado Isso é importante na história, porque a partir da morte desse menino, o Genildo começou a mudar de forma drástica Ainda em 1995 ele se separou da sua esposa, na época, né? Que era a Mônica E ela, após o fim do relacionamento, começou a espalhar a história que tinha visto Neguinho na cama com outro homem Até hoje não se sabe se a história é verdade, se Neguinho realmente era homossexual Ou se ela inventou essa história por raiva Neguinho, né? Querendo prejudicar Em Cidade Pequena, vocês sabem como é, né? Os boatos se espalham de forma drástica Então, logo, logo, devido a uma tradução homofóbica que o Brasil tem, né? E principalmente naquela época era algo bem mais forte Neguinho começou a ser taxado como gay, viado, boiola Na cidade, na comunidade Isso gerava transtornos gigantescos Genildo se sentia muito prejudicado por isso A sua fama, a sua virilidade como homem, né? E uma das pessoas que mais zombava de Genildo por causa disso Era o seu sogro Baltazar, né? O ex-sogro O pai e Mônica, que fez questão de espalhar essa história por toda a cidade Nessa época, Genildo tinha um bar que era o seu sustento, o seu principal fundo de renda, né? Só que devido a esses comentários, devido a essa história Que Neguinho era homossexual As pessoas não queriam mais frequentar o bar de Neguinho Porque, segundo o povo de lá, só quem frequentava o bar de Neguinho Eram os homossexuais, eram os viados E ninguém queria ser taxado como homossexual, né? Porque até hoje as pessoas acham que isso é demérito Imagina naquela época Ao não suportar mais as provocações, as chacotas Neguinho começou a ameaçar frequentemente a família de Mônica Pra ter uma noção, ele foi numa funerária E encomendou o seu próprio caixão E isso, a gente tá falando em 1995 Dois anos antes da tragédia maior acontecer, né? Logo na sequência, Genildo marcou uma reunião Uma conversa com os amigos E pediu pra eles cavarem a cova de Genildo dele E os caras ficaram assustados, né? Perceberam que tinha alguma coisa de errado na mente de Genildo E chamam a polícia pra ele Aí ele disse, não, eu vou matar agora todo mundo Ele disse isso pra você Disse pra mim que ia matar todo mundo Você tava na lista? Aí eu, nesse negócio eu não tava na lista Então foi, depois Aí ele comprou três revólveres Aí eu tava na cidade Veio aqui, ele comprou um caixão defunto Ele comprou um terreno, um cemitério Fez o túnel, fez tudo Aí então ele já tinha se preparado pra morte Comprou uma taúde, reservou local no cemitério E sabia que ia morrer Na casa de Genildo, em 1995 A polícia encontrou duas armas E duzentos cartuchos de munição Então vocês imaginam aí que a desgraça já tava se encaminhando Mas o povo não parava de zombar, neguinho Não parava de traão com ele, né? Porque o povo você sabe, né? Engraçado, é a zoeira e tal Durante os dois anos, neguinho seguiu premeditando o crime E se inflando de óleo, né? Tendo aquele combustível quando passava pelas ruas da cidade O preconceito, a perda do filho A sua masculinidade fragilizada, né? Que era algo muito importante naquela época Ainda mais no interior Tudo aquilo era combustível pra uma bomba Dentro de Neguinho Zé Ferreira Que começou a escrever uma lista com quem ele iria matar Os anos se passaram e chegou o grande dia O dia 21 de maio de 1997 Estava tudo planejado na cabeça de Neguinho Ele se inspirava no personagem Rambo da TV Pra você ter uma noção do quanto o cara tava realmente perturbado da cabeça Devido a todo o contexto que a gente já mencionou até aqui Ele vendeu as coisas que tinha no seu bar E com dinheiro comprou uma pistola, um revólver E muita, muita munição Meteu a roupa do exército Realmente ele tava pensando no Rambo mesmo, tá ligado? Encheu uma bolsa de bala E saiu pra cometer uma das maiores atrocidades da história do Rio Grande do Norte Como eu falei pra vocês, tava tudo planejado na cabeça dele Então a sua primeira vítima foi extremamente estratégica Ele matou o esposo da sua ex-mulher, que era taxista E pegou o carro dele pra ir passando de casa em casa pra cometer os outros crimes Então começou a sequência de assassinatos e mortes Algo assim fora do normal Se você quiser ver tudo detalhado, eu vou deixar o documentário aí logo abaixo no link Mas no total foram 14 mortes De todas as formas Ele chamava a pessoa pra ajudar a fazer o par de uma vaca Matava Saia, via a pessoa no meio da rua Matava Também acontecem algumas mortes fora dessa lista de Neguinho, né? Foi a morte do caminhoneiro, que não se entendeu muito bem Não teve uma explicação lógica Um policial local também, né? Um sargento da polícia que tentou prender Neguinho E foi baleado e morreu E pra quem não sabe a contextualização Neguinho tinha preparo Porque ele serviu ao exército Não tem como ele sabia manusear armas Sabia atirar Enfim Tinha preparo necessário pra fazer o plano que ele tinha em mente Os moradores de Santo Antônio de Barreiros Deixavam em massa a cidade Até eu deixaria, né? Tem um caba matando todo mundo E o pandemônio foi louco, meu amigo Muitas pessoas relatam que viram Neguinho pulando de um telhado de uma casa pra outra Com uma criança nas costas Meu amigo O caba virou uma aranha A galera disse que via Neguinho no lugar Aí tipo assim Olhava pra Neguinho Tirava olho Olhava de novo Neguinho tava mais lá Aí Neguinho aparecia em outro canto Eu sei que isso dificultou e muito o trabalho da polícia Todo mundo dizia que via Neguinho ao mesmo tempo A cidade acho que afetou o psicológico da população E todo mundo de Santo Antônio de Santo da Onça Ligava pra polícia dizendo Neguinho tá aqui Neguinho tá aqui Neguinho tá aqui Isso retardou ainda mais o trabalho da polícia E encontrar o serial killer A mídia da época não desperdiçou o momento e essa oportunidade Afinal uma chacina em uma cidade como o Natal Que até hoje não tem tantos casos como esse Era um prato cheio, digamos assim Duma mídia que se alimenta de tragédias e desgraças Principalmente a crônica policial Então os telejornais e os jornais impressos Começaram a noticiar de forma desesperada Tudo sobre a chacina dos barreiros E eu vou ler aqui pra vocês algumas das matérias da época Tinham pessoas que relatavam que era uma vingança a morte do filho Mesmo sem ele ter matado o motorista Outras pessoas relatavam que era devido aos boatos Por ele ser homossexual O que na minha cabeça tem mais lógica Já que ele matou a família da mulher E matou outras pessoas que faziam as piadas que zombavam dele Os jornais criaram a narrativa Que Neguinho era traficante O que nunca foi provado E o que era bem mais fácil pros jornais Já que a criminalização das drogas vende muito também Então a galera falou Vamos botar aqui, joga aí no editorial E pasmem Pasmem o que eu vou dizer Alguns jornais noticiaram Que o que Neguinho tava tendo era ação demoníaca Sim, nem tiraram as palavras da galera mesmo Até a mídia nacional repercutiu A mídia internacional repercutiu Inclusive se você hoje precisar no Google Nome de Genil Existem algumas matérias em inglês sobre ele Ainda continuando sobre a imprensa Teve um caso bem curioso Que a gente pode ver no documentário Sangue de Barro Que eu vou relembrar pra vocês Que vai ter o link na descrição Que olha como o jornalismo é podre Eu não duvido nada O jornalista lá desmentiu Esqueci o nome dele Mas ele era bem conhecido lá na época Eu já vi o rosto dele em algum lugar Mas a vítima A menina que foi de 16 anos que era menor Ela relata que repórteres ficavam fazendo palhaçada Atrás das câmeras Pra que ela risse Porque ela rindo ia parecer que ela Era culpada Ela tinha uma responsabilidade E basicamente No fim das contas Ia vender mais a reportagem Então Deixa aqui meu repúdio Se isso realmente foi verdade Eles ficavam por trás Falando coisas Pra mim rir Na frente da câmera Ficavam dizendo isso Aquilo outro Diziam que eu ia estar com um rambinho na barriga Que eu tivesse cuidado Pra que o filho não fosse como ele Então eles tentavam me distrair E fazer assim que eu me sentisse culpada Tá entendendo? É de ser um ser infeliz Muito grande Alguém que faz negócio desse Beleza? Então deixa que me repúdio a isso Muito obrigado por assistir esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que a mensagem principal Vocês tenham captado Não é brincadeira galera Preconceito Homofobia Você que é mais novo Eu sei que eu tenho um público mais novo Principalmente aqui no YouTube A galera aí de 13, 14, 16 anos Bullying É coisa séria Não fique sumbrando seu amigo Realmente isso prejudica a pessoa Saúde mental Também é saúde Não acho que você vai ser o bonzão O talzão Porque fica zumbando de alguém Que tem algum problema Que é tímido Que sei lá Por causa de orientação Cor, sexualidade Isso é algo extremamente imbecil Retardado Que não deve mais fazer parte Hoje da pauta de hoje E até nem é engraçado né Ninguém tem defeito por ser negro Por ser gay Nada Isso é ser um imbecil Você é que tá sendo um imbecil E simplesmente isso Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal Todo Natalense Esse vídeo demandou uma pesquisazinha Que eu postei lá no site TodoNatalense.com.br Acessem também Tem muitas matérias fantásticas Como essa Beleza Então se inscrevam no canal Vamos rumo aos 10 mil 10 mil inscritos Eu acredito em vocês Se inscrevam Deixem o like Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do conteúdo Ativem as notificações Pra vocês sempre receberem Os nossos vídeos Logo assim Quando sai Beleza E até a próxima Valeu Obrigado Vou chegar